E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, você aprende como operar um suporte e resistência, como entender o gráfico para fazer as suas operações. Estou vendo uma possibilidade de entrada aqui, gráfico me mostrando o padrão, já vou entrar aqui mesmo. Percebi o movimento, percebi como a tendência chegou na região, entendi a região que a tendência está, eu fui lá no passado, analisei pelo passado, visualizei o passado, ou seja, fiz toda uma análise do que está acontecendo no gráfico, E agora eu vou aqui e entro sem receio algum. Estou sem meu ponto fixo aqui, deixa eu abrir ele aqui, enquanto está rolando a operação, está lá, apareceu aqui. Vamos aguardar aqui, segundos finais. Então, quando você começa a aprender análise gráfica, ela vai te ensinando justamente essa dinâmica de entendimento do gráfico para você fazer as suas melhores operações, nas melhores regiões. A questão é que muitos traders iniciantes começam da forma errada. Está lá, entrada perfeita. Qual foi a dificuldade aqui em entender o movimento? Nenhum. Vocês viram que eu vi o candle aqui, já rejeitando a região. Fui lá, fiz a análise da região, entendi que essa região aqui mantinha pressão de baixa. Quando eu vi que ele falhou no movimento, eu já percebi que eu poderia fazer uma entrada de correção. Tranquilo, analisando o gráfico, fazendo uma análise tranquila, perfeita, utilizando o movimento do gráfico, utilizando região, tendência, padrão de candle e volume. Aqui nessa análise, eu segui os cinco setores. Talvez você imagina assim, poxa Cadu, mas tão rápido assim você consegue fazer isso? São anos, né? Anos à frente do gráfico e vai se tornando muito simples, conforme você se aprofunda na análise gráfica e tudo vai ficando simples. Inclusive, como esse padrão aqui que aconteceu no gráfico que me dá justamente aquele gatilho de entrada na região, você pode baixar inteiramente grátis, um e-book. Este e-book aqui, para você estudar esses padrões que eu utilizo como gatilho de entrada em análise gráfica, para você aprender cada vez mais. Como é que você faz para baixar este e-book? Você vai no meu canal do Telegram, que está no link da descrição ou no banner do canal. Vem aqui em mensagem fixada e tem os links para download, tá? E você baixa. Cuidado com o perfil falso, tá? No meu canal do Telegram aqui, eu deixo aqui os alunos, tá? As mensagens dos alunos, os resultados dos alunos. Você que não é aluno, mas que é seguidor do YouTube, pode fazer parte aqui deste canal do Telegram, onde você vai ver e vai crescer juntamente com os alunos. Por exemplo, olha aqui o Paulo. O Paulo mandando um recado. Boa noite, professor Cadu. Aqui é o Paulo. Agora é descansar a meta batida. Por hoje é só. Sétimo dia de consistência. Não sei o que falar para aqueles que não acreditam no seu curso. Não sabe o tempo que estão perdendo. É, Paulo, fazer o quê, né? O Paulo está aí algumas semanas no treinamento. Olha esse aqui. Esse aqui é o Daniel também. Não está... Faz uma semana que ele está no treinamento, ó. Gratidão, professor. Ainda estou no módulo 4. Ou seja, um quinto do treinamento ele concluiu. Mas o pouco que já vi, estou conseguindo mudar minha mentalidade. Olha que interessante, ó. Está mudando a mentalidade dele. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Depois dos 3, nós vamos falar um pouquinho mais. Vou fazer um quadro negro aqui. A gente vai conversar muito sobre isso. Olha que interessante que o Daniel falou, ó. Eu abri o gráfico e entendi. Olhei o passado e a ter paciência. 7 a 2. E continuando no momento em que quero aplicar o que venho aprendendo. É isso aí, Daniel. É um processo. Aqui é o Paulo também, que mandou mais resultados. Ó, essa daqui é a Gisele. Olha a Gisele aqui, ó. Olha o que a Gisele faz. Ó, boa tarde, Cadu. Passando para compartilhar todo o processo seguido com disciplina, ó. Processo e disciplina. Mais um saque com sucesso. Hunter faz a diferença. Você entendeu que os alunos vão dando a dinâmica para você de como é o crescimento de um trader iniciante? Como um trader iniciante sai de iniciante para profissional, existe um processo de aprendizagem, existe um processo de disciplina, onde você vai buscando esse momento seu pessoal de se desenvolver. Esse aqui é o Helder, ó. Também começou, não faz um mês. Ó, em OTC fez um 4 a 0, de 69 para 197. Inclusive, ele mandou um vídeo aqui, né, mostrando que ele tinha feito, acho que, 14 entradas nesses últimos dias aí. E das 14 entradas foi um loss, ó. Então, ele mandou um vídeo aqui, uma sequência. Eu postei aqui no Telegram. Então, é aqui no Telegram, eu tenho o resultado dos alunos, que você pode aprender com eles também. Assim como aqui no meu Instagram. Eu também deixo aqui resultados dos alunos, caso você queira saber mais sobre isso. Aqui, ó, tem as mensagens fixadas. Caso você queira tirar alguma dúvida, entre em contato comigo, ó, Cadu Rinaldi. Lembrando que o treinamento está com 60% de desconto. Aqui tem o link de aquisição do treinamento e tem o meu WhatsApp. Abaixo do link aqui de treinamento, dentro da plataforma aqui de aquisição, tem o meu WhatsApp. Caso você queira tirar uma dúvida, conversar comigo, ou via direct aqui, tá bom? Então, não é desculpa de não conseguir conversar comigo. Bom, vamos lá. Vamos voltar para os gráficos. Olha a entrada. Foi boa ou não foi boa essa entrada? Foi perfeita ou não foi perfeita? O que acontece com alguns traders iniciantes é a falta de disciplina e a falta de conhecimento técnico faz com que eles não avancem. Vamos abrir um outro gráfico para ver como trabalhar, por exemplo. Muitos não avançam por falta de técnica e disciplina. Olha aqui, Euro, JPY. Depois nós vamos conversar. Eu vou trazer aqui sete erros que todo trader iniciante comete. Esses sete erros eu trago e eu gostaria de conversar com vocês. Por quê? Porque a maioria comete esses erros. A maioria. Ou quem não cometeu vai cometer ainda. Por falta de conhecimento mesmo. Só por ter uma falta de conhecimento em relação ao mercado. Ao passo que você tem conhecimento do mercado e entende como é que funciona o mercado, aí as coisas começam a mudar. Mas para isso, para que você não passe por isso, não cometa esses erros, você pode muito bem aprender com quem já passou por tudo isso e tem experiência para te ensinar. Como agora? Fiz uma entrada nessa região, entrada de compra nessa região aqui. Muitos podem perguntar assim, Cadu, mas eu nunca compraria nessa região. Pois é, né? Aí é que está o conhecimento técnico. Quem já passou por tudo e entendeu como funcionam os gráficos, pode te ajudar e pode te ajudar a se desenvolver e ter conhecimento técnico. Você não consegue sair do lugar sem um conhecimento técnico. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Muitas pessoas buscam resultado antes de ter o conhecimento. Não é assim que funciona. Primeiro você busca o conhecimento, que é o conhecimento técnico. Como é que você vai trabalhar num gráfico que é estritamente técnico para buscar um resultado, sendo que você quer ter resultado sem ter conhecimento técnico? Não tem como. Então você tem que aprender de uma forma correta, de forma disciplinar, para fazer isso. Está lá. Muitos de vocês aqui, muitos de vocês venderiam, porque você ia falar assim, nossa, Cadu, o gráfico está descendo, o gráfico está fazendo um movimento de queda. O seu pensamento está errado? Não, não está errado. Só que em binárias nós trabalhamos com regiões, nós trabalhamos com pips. Então, olha só, existem regiões aqui. Isso aqui é uma região. Então, dentro dessa região, o gráfico ainda pode trabalhar comprado como vendido, de acordo com como a região é trabalhada. Então, eu tenho que analisar o gráfico, eu tenho que analisar a região. Então, analisando isso, eu vou entender como é que a tendência está trabalhando. Entendi a tendência, aí vai me formar o que aqui? Padrões de candle, de entrada, juntamente com o volume me ajudando e analisando. E aí, o que eu vou fazer? Dentro de todos esses fatores, eu vou tomar a minha decisão. E a melhor decisão aqui era entrar comprado, porque eu sei que o preço poderia chegar até essa região aqui. E foi o que aconteceu, o preço subiu e chegou até essa região. Então, para você aprender a analisar de forma clara, simples, tranquila e concreta, você tem que passar por alguns fatores, fatores de conhecimento. Então, aqui mesmo hoje eu quero falar de sete erros que todo trader iniciante comete. Todos. Se não cometeu ainda, muitos vão cometer. Então, aprenda isso para você não passar por isso. Se você ficar cometendo esses erros que todo trader iniciante comete, você vai ficar ali andando em círculos, em círculos e não vai sair do lugar. E não é para isso que você quer aprender. Você quer aprender para mudar de vida, para mudar sua história, para mudar o seu dia a dia. Então, presta atenção na aula. Nós temos aulas aqui todos os dias aqui no YouTube. Caso você possa, esteja preparado e quer isso para a sua vida, nós temos o treinamento também que pode acelerar o seu conhecimento. Você viu os alunos em poucas semanas já tendo resultados. Então, vamos lá. Vamos ver outro ativo. Vimos o euro USD, que está aqui embaixo agora. Vimos o euro JPY agora. Euro GBP. Vamos para o euro GBP agora. Euro GBP. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Olha que região interessante. Essa é uma região interessante para eu trabalhar ele. Uma região muito interessante. Porém, ele tem outras situações aqui que estão segurando o gráfico nessa região. Ele está travado nessa região aqui. Está um pouco indeciso. Sobe um pouquinho que eu pego você na queda. Isso. Vou pegar você na queda, porque ele vai vir até aqui. Até essa região de fundo aqui. Eu só preciso agora que ele mostre essa força aí. Rompa aquele passado lá e vá até aquele fundo ali. Essa é a minha expectativa pela análise que eu fiz. Se ele não fizer, eu vou entender que ele não veio buscar o fundo, porque ele travou aqui. E é justamente isso que ele está fazendo. Ele travou aqui nessa região. Ele está buscando lá em cima de novo. Ah, é? Você quer ir lá em cima de novo? Está bom. Eu quero que você venha buscar esse fundo aqui. Vem aqui. Mostra a força aí, garotão. Rompe aí esse pavio aí, dessa vela. Mostra aqui que a análise gráfica funciona e que o Cadu entende o que está fazendo. Vai, rompe, vai mais, mais força, mais um pouquinho. Está lá. Entrada perfeita. Analisei o gráfico, entendi movimentação, vi essa região aqui que poderia não segurá-lo. Por quê? Por causa da forma como as tendências estão trabalhando, de como essa tendência chegou até essa região, de como o gráfico está trabalhando aqui, com a possibilidade que ele poderia vir fazer o movimento até essa região. Então, com o entendimento que ele poderia vir até aqui para depois subir. Ele pode até retornar antes, mas não importa. O importante é que eu precisava de mais um Kendo nessa região. Se ele vir até aqui, onde eu estou te mostrando, maravilha, a análise está mostrando para você a perfeição da análise. Olha o Kendo caminhando para a região onde eu te mostrei. Então, o que é isso, gente? Isso é experiência no conhecimento gráfico. Hoje o P-Alt da corretora está com 85, né? Fiz três entradas aí, praticamente 150 dólares em pouco tempo. Olha só o que o gráfico está fazendo. Está indo buscar justamente aquela região que eu falei para você. Agora, o que acontece? Por que o Cadu é capaz de fazer assim três análises perfeitas? Como aqui, ó, EURUSD, fiz essa correção nessa região, nessa reversão de tendência. Fiz aqui em EURUSD essa continuidade de tendência. E aqui também eu fiz essa continuidade de tendência. Olha o preço chegando lá onde eu falei para você, ó, que ele poderia vir buscar. E está vindo. Está vindo perfeitamente. Por que o Cadu é capaz de fazer uma análise como essa e transformar o conhecimento em resultados? Por que, quando a gente começa a estudar, a gente passa por algumas fases conforme a gente está estudando e está conhecendo a análise gráfica? E o que eu mais vejo com toda a experiência que eu tenho entre a minha experiência própria e alunos é justamente os maiores erros que o trader iniciante comece ao conhecer opções binárias. Então, eu quero elencar. Olha o que aconteceu. O que o gráfico fez? Veio buscar exatamente onde eu falei para você. Está vendo que ele está corrigindo aqui? Perfeito. Isso que é uma análise gráfica bem feita. Você tem que saber o porquê da sua entrada. E se der ruim na entrada, você tem que entender o porquê do loss. Então, eu sei onde o preço iria e onde ele iria corrigir. Aí eu faço a entrada tranquila. Tranquila. Ah, tem empecilho lá no passado? Não tem problema. Eu conheço a força da tendência. Quando a gente estuda, a gente sabe o que está fazendo. Isso é técnica. É técnica. Então, vamos lá. O que acontece? Por que muita gente começa a entrar nesse mercado e não tem resultados? Quais são os erros que eles cometem? Principalmente o trader iniciante. Então, vamos lá. Vamos elencar aqui. Sete erros. O trader iniciante comete ao conhecer opções binárias. Você tem que entender que tudo é técnica, gente. É técnica. Aprendizagem é técnica. Um. O que acontece? Ele vai pela facilidade e pela preguiça. Robôs. E sinais de robô. Gente, sabe quando que funcionou o robô na vida? Eu vejo esse mercado desde 2008. Sabe quando eu vi o robô funcionar? Nunca. Nunca. Porque o mercado é vivo. Robô é algo programático. Eu fiz curso de processamento de dados no meu colégio. Linguagem binária. Fazer programação. Eu sei fazer uma programação. Eu sei fazer uma linguagem de programação. O que o robô faz? Você dá um comando, uma ordem, uma linguagem de programação pré-estabelecida. Um gráfico que é vivo e você já viu. Porque você já analisou e apertou o botão onde você achou que iria haver uma correção. E o gráfico foi lá e não fez. Como é que você vai colocar isso na cabeça de um robô e fazer com que ele faça uma entrada perfeita para você em uma coisa que é viva? Um gráfico que é vivo. Um gráfico que depende de um evento, depende do botão apertado lá no Forex, muda tudo. Então não funciona, gente. Outra coisa, salas de sinais em opções binárias. Eu nunca vi funcionar isso. Nunca participei, mas pela experiência que eu tenho de alunos, como é que eu posso, 8 e pouco da manhã, falar para você assim, 11 horas você vai no ativo tal e faz uma compra. Não existe isso, gente. Para com isso. Isso é coisa de preguiçoso, gente que não quer estudar. Ah, Cadu, eu conheci o mercado dessa forma, não é que eu não tenho preguiça de estudar, que eu conheci dessa forma e não sabia. Óbvio, tranquilo. Então você já entendeu que foi um erro e está na hora de consertar. O que acontece quando as pessoas entram ao conhecer opções binárias de forma errada e cometem esses erros? O que acontece com ela? O psicológico para trader fica destruído. Por quê? Ele perde tanto dinheiro com robô, ele perde tanto dinheiro com sala de sinal, que ele não tem mais psicológico. E aí o que acontece? Ele não tem saúde mental. Vamos colocar aqui, saúde mental. O que acontece com uma pessoa que não tem saúde mental? No caso aqui de opções binárias. Ela é frustrada nesse patamar de análise. Então para ela tudo é frustrante, tudo não funciona, tudo está errado. Então ela tem que virar esse jogo. Ela tem que sair desse campo psicológico e emocional e tem que ir para o campo da razão. Onde você vai entender como lidar com loss, você vai entender como lidar com conhecimento claro, objetivo. Você vai começar a compreender como é que funciona. Você vai começar, por exemplo, a fazer gerenciamento. Tem gente que não faz gerenciamento. Sabe quem não faz gerenciamento? Trader iniciante. Trader iniciante não faz gerenciamento. O trader iniciante, olha o erro, olha o erro. Ele não tem stop e meta diária em opções binárias. Eu não estou dizendo que você tem que cravar exatamente aquilo que é a sua meta. Mas você tem que entender que você tem que ter um stop no dia e uma meta diária. Eu tenho 100 reais de meta diária, um exemplo. Fiz 80, está ótimo, porque é renda variável. Aí eu tenho um stop do dia de 20 reais, eu estou aqui com 15. Para. Para porque você está próximo à meta do stop. Para porque você está próximo à meta do ganho. Isso tem que ser um pré-trade, é pré-definido. Quando você entende fazer gerenciamento e compreende, você começa a corrigir os seus erros. O que faz um trader iniciante? Ele não corrige os erros. Então, qual é o erro que ele não comete? De não corrigir os erros. Todas as vezes que você toma um loss, você tem que se aprofundar e entender o porquê. Primeiro, se você entrou e tomou loss e não entende o porquê, isso significa que você não deveria ter entrado na operação. Porque você entrou na operação por uma questão psicológica. Você não entrou na operação com razão naquela ação. Você não entrou na operação porque você tinha certeza da análise, porque você tinha confiança. Você entrou por um achismo achando que poderia dar certo. Então, outro erro que comete o trader iniciante, não corrige os seus erros. E o mais crucial de todos, conhecimento técnico. Gente, tem um monte de gente que já veio estudar comigo, que falou assim, Cadu, já fiz um monte de curso por aí, não tem conhecimento técnico algum. Não aprendi nada disso que você ensinou. Eu acabei de mostrar para você aqui, operando ao vivo, as entradas. O que é capaz de eu ser assertivo dessa forma? Tem gente que fala assim para mim, nossa, cada duas vezes eu vejo um loss de vez em quando. Você não toma loss? Gente, loss acontece. Mas loss um atrás do outro, isso significa que você não tem conhecimento técnico. Quem sabe, quem conhece a análise gráfica, o loss é um detalhe por uma volatilidade. É porque você não prestou atenção, não está focado no gráfico, porque se você sabe, o loss é uma exceção. Bater a meta todo dia é realidade. É pena que eu não posso reunir os alunos aqui e para eles falarem isso para você. Mas se ele estiver aqui no chat, ele pode falar aqui para você, os alunos, eles podem deixar o testemunho aqui para vocês. Como eu trago aqui os testemunhos, como você viu os testemunhos ali, Gisele falando mais um dia de meta batida. Você viu ali o Daniel, o Paulo, alunos novos batendo meta todo dia. Por quê? Porque está tendo o quê? Conhecimento técnico. Sabe o que acontece? Muita gente não procura conhecimento técnico. Muita gente me procura, por exemplo, fala assim, ah, eu vou fazer uma conta na plataforma aqui, na corretora, quando eu levantar a grana, fala desse jeito, aí eu vou fazer o seu treinamento. Ou seja, a pessoa pensa no inverso, ela quer ter resultado sem conhecimento. Sabe o que vai acontecer? Frustração, ó. Isso aqui vai lidar o quê? Com o psicológico dela, a saúde mental dela vai ficar derrubada. Não é o melhor caminho. Robôs e salas de sinais, opções binárias, não é caminho. Salas de sinais não é o melhor caminho. Cuidado em buscar resultados ao invés de conhecimento. O gerenciamento, ele tem que acontecer quando há um risco. Nós falamos esses dias sobre gerenciamento de risco. Houve um loss, aí você aciona o seu gerenciamento. Por isso, você tem que ter um stop e uma meta diária. E quando acontecer um erro, um loss ou um stop no dia, pode ser que aconteça com alguém, você tem que estudar os seus erros e corrigir. Então, se você seguir esse plano aqui e não cometer essas falhas, que são sete erros que todo trader iniciante está cometendo, você já sai na frente de várias pessoas. Porque tudo isso aqui, robôs e sinais, salas de sinais, psicológico abalado, sem colocar razão acima da emoção, não faz gerenciamento, não tem stop diário, não tem meta, não estuda os erros, não tem conhecimento técnico. Isso aqui, gente, 90% das pessoas que operam seguem esses sete erros aqui. 90%, todos que chegam para estudar, eles têm um erro entre essas questões. Tem gente que está estudando, por exemplo, vem para estudar e ainda continua trabalhando com robô, com sala de sinais. Tem gente que está com o psicológico abalado porque perdeu muito dinheiro por não ter conhecimento técnico. Tem muitos que não fazem gerenciamento, não tem um stop, uma meta diária, uma disciplina. Tem gente que não faz um pós-trade até hoje, que é justamente corrigir os seus erros. E aí sabe o que acontece? Quando o trader iniciante comete esses erros ao conhecer opções binárias, ele não sai do lugar. Ele fica ali, assim, dando voltas no lugar, dando voltas, dando voltas. Ao invés dele crescer exponencialmente, ele fica ali, travado ali naquela região. Travado ali, parado, não consegue sair do lugar. Então, reflita sobre isso, reflita sobre isso. Você viu aqui o Cadu operando, fazendo três entradas tranquilas em pouco tempo, colocando conhecimento, aplicando as técnicas. Quando você se aprofunda e tem conhecimento técnico, você avança. Ninguém presta um serviço, por exemplo, você não vai no mecânico e ele vai trabalhar no seu carro sem ter conhecimento técnico. Quando você vai no médico, o médico não vai te atender se ele não tiver conhecimento técnico. Então, por que que em opções binárias você quer operar sem ter conhecimento técnico? Você entra na ordem, toma loss, não sabe por que tomou loss. Não tem conhecimento técnico. Não tem conhecimento técnico. Para entrar na ordem, você tem que entender o porquê da entrada. A razão, não tem emoção, tem que ter razão. Tem até esses dias um rapaz que perguntou para mim assim, né? Poxa, Cadu, eu vejo quando você toma o loss, você vai lá e já entra seguido com duas taxas e recupera aquele loss interessante, né? E eu falo para ele, o que que acontece? Aqui no YouTube eu tenho pouco tempo para gravar para vocês, para não ficar chato. E aí, o que acontece? Quando eu entro em uma ordem com mais risco, eu já sei o que pode acontecer de errado. Porque se der o loss e o preço e buscar aquela região onde eu estava guardando, eu já entro tranquilo para corrigir, porque eu sei o que o gráfico iria fazer. É isso que a análise gráfica nos ensina. Ela mostra o que o gráfico vai fazer. Ela te ensina a entender o que o gráfico vai fazer. Porque quanto mais você observa e quanto mais você treina e quanto mais você coloca em prática o conhecimento, mais resultados e mais crescimento pessoal você tem. Compreendeu? Então não cometa esses sete erros, trader, iniciante, que conhece, que conheceu a opções binárias. Corrija isso. Busca conhecimento que você vai ver como tudo vai mudar. Eu tenho aqui o canal, eu tenho inúmeras aulas, vídeos aqui, super dicas eu deixo aqui. Agora, se você quiser se aprimorar, se aprofundar, acelerar seus conhecimentos num passo a passo, ter o suporte direto comigo, vem para o treinamento. Aproveite a promoção, eu costumo dizer que é dinheiro com pão de manteiga, onde você vai aprender passo a passo como é que funciona a análise gráfica. E assim como eu deixei aqueles testemunhos no início da aula dos alunos, com pouco tempo já tendo resultados. Por quê? Porque começou a fazer as coisas certas, deixou esses erros de lado e começou a caminhar. E aí você vai sozinho, depois você não precisa mais de mim. É só aprender e aí você vai sozinho. É você e Deus na sua caminhada. É claro que o professor está aqui para te ajudar a resolver alguma coisa que você não está conseguindo sanar. Mas você é capaz de fazer tudo sozinho a partir do momento que você tem conhecimento técnico e deixa esses erros de lado e começa a aprender de verdade. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Se inscreva no canal, você que é novo. Ative o sino de notificações, muita gente falando para mim que não está recebendo notificações. Gente, vai lá. Vê se o lembrete está ativado sempre. Ative o sino de notificações. Deixe um comentário aqui para ajudar o canal. que isso me incentiva a trazer aulas, tá? Me incentiva a trazer dicas para você aqui, para você se aprimorar e aprender mais e mais, tá bom? Então, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui. Fica com Deus.